Olá, estamos no momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos hoje com a intérprete de Libras, Briele. Vamos conversar um pouquinho sobre como as considerações sobre a inclusão na sala regular. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa prática, o que é importante de verdade considerar para que a inclusão, a oportunidade, as possibilidades cheguem a cada estudante que está ali inserido na sua sala. Mas você pode encontrar a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, diariamente, na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h. E também temos a reprise das 13h45 às 14h, no canal 10.2. E no YouTube, no canal do Educa Recife. Nós vamos lá conversar um pouquinho sobre as considerações, sobre a inclusão na sala regular. O que é que podemos considerar de verdade quando esse estudante chega na sua sala e é um desafio. Não só o estudante com deficiência, como vimos nos outros momentos. Então, cada estudante é único, ele é específico, ele tem sim suas possibilidades para que você foque e contemplar de maneira igualitária essa aprendizagem significativa para esse estudante. Então, segundo Maria Tereza Amantoã, ela diz que inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro. E assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Então, perceba que você está na sala de aula, você recebe aquele estudante e fazer esse trabalho com todos os estudantes. E para eles entenderem que precisa reconhecer, precisa respeitar, precisa entender que cada um tem uma característica. Uma característica própria. Entende? Você pode conversar sobre cada estudante, quais são os desafios que eles estão enfrentando ali. E vai colocando como já abordamos anteriormente. Lembra que falei sobre o registro? Que é muito importante você estar ali com aquele estudante e vai registrando para que possa esse envolvimento acontecer de maneira muito espontânea. Porque chega na sala e tem, talvez, algum estudante que nunca tenha convivido com um estudante com deficiência. Mas tem outros que, desde o momento que foi à escola, já teve o privilégio de conviver com essa diversidade. E a gente convivendo com a diversidade, a aprendizagem se dá de maneira muito espontânea, a interação, a empatia, a socialização. Então, vai acontecendo de maneira muito espontânea, o professor mediando. Então, ele vai entender que ele precisa respeitar, ele precisa perceber o colega, ele precisa também se perceber. Enquanto, como é que eu estou me comportando? Será que é necessário eu me comportar desta maneira? Então, são vários aspectos que a gente precisa, o professor precisa considerar como relevante na sua prática, na sua sala de aula. Entender que a educação é direito e, como direito, é comum a todos. Então, a gente precisa entender que a educação é um direito e um direito para todos, para todos, para todos, para todos. Entendem? Então, o estudante, ele está ali. Ele está ali. Só o professor, a escola, o porteiro, a merendeira, os colegas, entender que ali não tem ninguém com maior direito ou menor direito. Todos têm o direito. E quando essa família leva o seu filho até a escola, ele vai acreditar que o professor, ele vai fazer o seu melhor, juntamente, em parceria com essa família. Porque essa família também já conversou com o professor, conversou com o AEE, conversou com a gestão. Então, essa troca, essa parceria. Então, entregou ali seu filho. E vai entender que ele também vai ter oportunidade de aprendizagem. Ele não vai ser esquecido e nem colocado do lado. Então, assim, é preciso entender e fazer com que os estudantes consigam entender que todos são iguais. Todos precisam das mesmas experiências, da mesma possibilidade. E nada de um estudante, ah, professora, eu não quero não, ele, no meu grupo não, porque ele não sabe. Como assim não sabe? O que é que ele não sabe? Vamos observar o que é que ele precisa do seu suporte, da ajuda. Vamos trocar, vamos perceber o que é que ele consegue contemplar aqui. E não ficar fazendo com que esse estudante, ele tenha voz e esse outro não ser percebido. Então, é importante o olhar do professor. O que precisamos considerar na sala de aula para poder contemplar não só um estudante, mas todos os outros. Porque quando o professor, ele chega na sala de aula, ele tem 30 estudantes, são 30 estudantes. E não 29 mais um com deficiência. Não, nada disso. São todos estudantes. Naquele momento que eu vou planejar minha aula enquanto professor de sala regular, eu não estou fazendo uma abordagem para 28 ou 29 ou 25 e mais dois. Não. É uma sala de aula. Ele está ali, ele faz parte. Então, ele já entra nesse contexto. Nada dessa separação. Então, eu vou abordar qual vai ser o tema da minha aula. Então, eu vou usar o livro didático. Só o livro didático, ele é suficiente? Eu vou considerar e contemplar todas as especificidades que estão ali na minha sala. Entende? Então, quando eu estou planejando, eu já estou visualizando os meus estudantes. E aí, eu vou colocar o livro didático, mas aí eu vou precisar trazer uma outra abordagem para poder contemplar todos os outros e não de maneira separando. Esse daqui vai fazer só essa pintura. Esse outro, eu vou trabalhar um texto. Entende? Entende que a sala, ele precisa ter acesso ao currículo de maneira igualitária. Quando eu falo de maneira igualitária, mas considerando a sua especificidade. Mas vamos falar mais sobre isso. Quando se tem um trabalho sobre essa empatia, essa afetividade, os estudantes começam a entender que existe a pessoa, existe o amigo, existe o colega e não a deficiência. A deficiência vem depois, não vem na frente. Então, eles começam com essa interação. Não precisa ninguém estar falando, respeite o seu colega, observe, agora estamos numa biblioteca, como traz a imagem. Então, não precisou, não precisou vir professor, não precisou vir um supervisor, não precisou. O próprio colega percebeu a necessidade do amigo e foi, pegou o livro e entregou. Entende como a vivência fica de maneira muito espontânea, porque começa a entender que todos têm as mesmas possibilidades, o mesmo direito e precisa ter a mesma oportunidade. Quando você está num ambiente que não é acessível, que a gente entende que isso existe, sim. Mas, e a atitude? Quando você tem uma prática atitudinal, muda tudo, como é, como vimos agora há pouco nesse vídeo, nessa imagem. Então, não precisou. Observe que ele queria utilizar o livro que estava acima, lá em cima, e ele não conseguia pegar. Mas a atitude muda tudo. A atitude, a sua prática atitudinal, você traz uma acessibilidade para aquele estudante. E não precisou colocar a estante de maneira mais, num nível mais baixo, só para os estudantes que tem, que usa a cadeira de rodas. Não foi necessário isso. O que foi necessário foi a atitude. E a atitude resolveu, contemplou, proporcionou ele pegar o livro que ele tinha o desejo de ler. Então, é essa prática que precisamos motivar no estudante. Então, isso precisa ser considerado na nossa sala de aula, para que todos os estudantes, eles sejam sensíveis. E a professora também está sempre circulando e observando cada estudante, como ele está se desenvolvendo. É muito pertinente a prática de trabalhar em grupo, trabalhar em dupla. Mas, e o individual? Será que não é importante? Será que não é importante considerar? Porque mesmo que ele faça um trabalho em grupo, ou em dupla, e no momento da socialização, que esse estudante vai ali na frente, e ele vai com a equipe dele. Mas vai ter um momento de fala, de escuta, de apresentação. E essa apresentação é de maneira individualizada. Então, é necessário também que ele faça, que ele desenvolva, que ele mostre o seu potencial. Porque vai ter um momento que ele vai precisar colocar para fora, se apresentar, ser o protagonista da sua história. Do seu texto, da sua palavra, do seu desenho. Seja qual for a especificidade desse estudante. Mas ele está participando de maneira igualitária. E você, professor, mediando, mostrando que o respeito é importante, que a empatia, entender que aprendemos muito quando temos o privilégio de conviver com os estudantes com deficiência. A gente só tem a aprender. Então, mas não podemos esquecer que a construção de um planejamento pedagógico inclusivo faz toda a diferença, além do foco no estudante. Precisamos considerar esse planejamento. Como eu estou fazendo esse planejamento? Como eu estou me preparando para atuar nessa sala de aula? Entende? Então, assim, é importante que você se preocupe com essa construção, com esse olhar afetivo. Para quem é esse planejamento? Quem é que vai fazer? Será que está acessível? Será que eu estou abordando diversas possibilidades de apresentação de um conteúdo? A perspectiva inclusiva indica o direito de todos os estudantes, com e sem deficiência, acessarem ao mesmo currículo. Um currículo flexível, que implica a busca pela coesão da base curricular comum, com a realidade dos estudantes, os diferentes modos de aprender presentes em sala de aula, suas características sociais, culturais e individuais. Ou seja, é interessante que o professor, ele busque essa metodologia, que você apresente uma mesma atividade de diferentes maneiras. Como assim? Num outro momento, eu citei aqui um exemplo de uma letra A. Mas a metodologia, o conteúdo, é você que faz o ajuste. É como eu falei aqui, é sugestões. Mas você aí, dessa prática, você tanto pode socializar, enviando também sua prática, como a gente fica aqui com essa troca. E eu coloquei que a letra A. A letra A pode ser trabalhada. Você mostrando, apresentando, você pode também ele pintando, você pode também levar ele no parque e ele fazer esta letra A na areia. Pode também passar para casa e ele colocar, usar o trigo, o fubá e ele fazer o movimento da letra A. Pode também, no ar, imagine quantas possibilidades, mostrando a mesma letra. Entende? Então, assim, ali, cada estudante aprende de uma maneira, tem facilidade de uma maneira. Então, imagine ele estar experimentando e conhecendo de diversas formas. Então, essa aprendizagem significativa, ela fica. E esse estudante, ele é contemplado. A educação inclusiva é importante. Por quê? Não separa o estudante do convívio, permitindo que ela, que ele se desenvolva como parte integrante da sociedade. Não só da sociedade, mas também da convivência com todos os outros estudantes. Entende? Tanto o estudante sem deficiência, ele aprende, ele aprende a conviver. Ele começa a entender que aquele estudante, ele tem vontades, ele tem desejos. Ele também tem escolha, ele tem preferência. Ele não é diferente porque ele tem uma deficiência. Ele é uma pessoa com uma deficiência. Que aí, a gente trabalha de maneira específica, contemplando e não deixando ele de lado. Porque ele ali está observando, ele está vendo a sua prática, ele está percebendo se você está incluindo ele na sua aula. Se está contemplando, se está proporcionando, se está oportunizando. Então, a prática que devemos considerar na sala de aula é contemplar cada estudante e vivenciar de maneira muito pertinente para que atenda e contemple com aprendizagem significativa. Mas vamos continuar no nosso próximo momento com essa conversa. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.